Eu vou jogar um tango na sua cara de bolero cometido No seu nariz de rock'n'roll arrependido O seu olhar de sambar o reggae industrial Eu vou esfregar o pão O seu jeitinho serenata de encomenda O seu estilo rip-robs da fazenda O seu apelo de rap instrumental E o meu tango imprimirá Marcas e arraios inelevens Neste seu quente carimbó de raio hude Neste seu ar de vossa nova dos negrão E o meu tango imprimirá Marcas e profundas superfícies O seu sorriso de ser anabal Marcas e arraios inelevens No seu lugar do seu império Marcas e arraios inelevens Eu vou jogar um tango na sua cara de bolero cometido Seu nariz de rock em fogo prendido Seu molejo vem com japonês E seu balanço, meu reggae, rock spooks Este seu cúlulo sem álcool, sem solidão Este seu samba, seu ar Sem violão E o meu tango imprimirá Marcas e arranhos de belas vezes Neste seu queim, carimbote, malude Neste seu anjo, nossa nova, sem sermão E o meu tango imprimirá Marcas e profundas, sem partícias Nos cantor, reto, descireta, farro, do gato E o seu empenho, meu reggae, rock spooks Eu vou jogar um tango Na sua cara de bolero cometido No seu lariz de rock em fogo arrependido Seu molejo de brilho, seu amarece No seu balanço, na lariz de rock em fogo arrependido Neste seu cúlulo sem álcool, sem sermão Neste seu samba, seu ar Sem violão O meu tango imprimirá